Então, lugares que a gente gosta de passar, de transeunt, naquele melhor estilo. A gente sempre relaciona os lugares com a música e o Baianassist tem uma referência muito grande nesse primeiro lugar que eu vou falar. Muitas das pessoas que estão lá em casa conhecem, acham maravilhoso. É o Pelorium de Salvador, é aquele lugar que está ali equilibrando as relações geográficas de Salvador, embora muito descaso com aquele espaço, é um lugar que tem uma história muito forte. A gente fala de resistência, de música, de mistura, samba reggae, todas essas referências. E a gente sempre acha coisas novas, por mais que a gente visite, toque, faça muita coisa lá, muitos eventos e tudo mais, pesquise muito lá. A gente sempre em contato com os mestres, o mestre Jackson do samba reggae e tal, a gente sempre acaba renovando as referências disso. Em São Paulo tem um caverna, se você nunca foi, pode ir. Santa Evigênia, onde tem aqueles instrumentos, tudo, caverna é o quê? Caverna é um cara apaixonado por música, que largou as coisas que ele vinha fazendo antes, é um cara muito respeitoso, muito íntegro. Então o que é que ele tem? Você quer comprar um som de vinil, vai em caverna. Você quer comprar um disco de vinil, vai em caverna. Quer comprar um reverb de bola, pá, pra rolar no salsista, vai em caverna. Você quer comprar gravadores de fita, quer comprar aquele gravador do Mundo da Lua, daquele seriado que passava antigamente, vai em caverna. A caverna é um cara maravilhoso, que tem todas essas referências ali e o melhor de tudo, ele vai abrir uma cerveja pra você, botar um queijinho e tudo mais. A caverna é um cara maravilhoso, que tem todas essas referências ali e tudo mais. A caverna é um cara maravilhoso, que tem todas essas referências ali e tudo mais.